Centenas de italianos se despediram nesta terça-feira no Castello Sforzesco, em Milão, do escritor Humberto Eco, autor de O Nome da Rosa e de outros livros de sucesso. Ele morreu na sexta-feira passada, aos 84 anos, depois de uma longa batalha contra o câncer. A cerimônia foi estritamente laica, de acordo com a vontade de Eco, segundo informou Mário Andreosi, amigo e editor histórico do escritor. O funeral teve a presença dos ministros da Educação e da Cultura, dos prefeitos de Milão e Turim e do ator Roberto Benigni, entre outros.